Olha, a Feira Central Turística e o Balneário Municipal, eles são opções de lazer durante esse período de Carnaval. A reportagem é do colega Sidney Cardoso. Em dias de folga prolongada, há aqueles que buscam aproveitar para relaxar com os amigos e com a família em lugares menos agitados. E nesse feriado de Carnaval, os Três Lagoenses vão ter mais uma opção de lazer. A Feira Central Turística aqui de Três Lagoas vai funcionar normalmente. A aposentada Valdemir Aparecida é uma frequentadora raiz da Feira Central. Além de fazer compras, ela adora vir aqui para se divertir. Sempre que eu posso, eu venho não só para as compras, mas também para a diversão, que é um lugar bem bacana, né? Para a gente estar vindo sempre tomar aquele choppinho gelado, né? Vim aqui na praça de alimentação, sempre ter um sonzinho, a gente vê uns amigos. E a questão de estar aberto no Carnaval, achei ótimo, excelente, né? Mais uma opção. A feira vai funcionar nessa segunda-feira, das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. Mesmo horário na quarta-feira. Como explica a presidente da Associação dos Comerciantes de Três Lagoas, Aline Ferreira. Quem estiver atrás de comida boa, com preço bom, pode vir para cá na segunda, na quarta, na sexta. O preço e a comida boa está garantida. Porque aqui é um lugar familiar, um lugar onde você encontra tranquilidade para você vir comer, comer bem, com preço bom. A iniciativa de abrir a feira nesse período não beneficiou apenas os visitantes, mas também quem vende seus produtos aqui. Como é o caso do feirante Rafael. Para nós é muito importante, né? Porque assim, tem muitas pessoas que não comemoram e aí a feira está aberta aqui e fica até bom para nós. O fluxo de clientes aí, eu acho que até acaba sendo maior do que nos dias comuns, né? Que as pessoas estão em casa, estão de feriado, né? E ajuda muita gente aí no comércio. Outra ótima opção de lazer para a família é o boneário municipal de Três Lagoas, Miguel Jorge Tabox, que também vai estar aberto durante esse período de festas. O local permanecerá aberto nessa segunda e terça, com entrada gratuita. E quem deseja utilizar os quiosques, não será preciso fazer agendamento. E aí